Perguntaram pra mim se ainda gosto dela, responde teu ódio. Goianápolis, a 60 quilômetros de Goiânia, ficou nacionalmente conhecida por ser a cidade da dupla sertaneja Leandro e Leonardo. Antes do sucesso, os dois eram plantadores de tomate. Essa era e continua sendo a principal atividade agrícola e econômica da cidade. Por isso, além da música, Goianápolis passou a ser lembrada como a capital brasileira do tomate. O carro-chefe aqui ainda é o tomate, né? Porque ele emprega muita gente. Augusto é um dos produtores de tomate da região. Então, recentemente, ele passou a produzir as próprias mudas, o que garantiu maior controle sobre a qualidade final e também reduziu os custos em 50% nessa fase. As sementes ele compra de empresas especializadas. Bem pequenininhas, são colocadas à mão nessas bandejas. Daqui, elas passam três dias na sala de germinação, com temperatura entre 25 e 28 graus. Depois de 30 dias, elas estão prontas para o plantio. Antigamente, o pessoal não fazia nem estufa de jeito, né? Fazia nos copinhos, né? Dava muito mais trabalho. Hoje em dia, ficou bem mais prático e bem melhor, né? Hoje, ele cobre três hectares com 26 mil pés. Metade saladete, que é esse mais comprido, e metade longa vida. A irrigação por gotejamento garante a produção durante a seca. No centro-oeste, existem apenas duas estações. O inverno frio e seco, que é o que nós estamos enfrentando agora, e a estação chuvosa, o verão, que é quente também. E o tomate, ele sempre foi produzido nessas duas estações. Ou seja, é plantado e colhido durante o ano todo. Mas existem grandes diferenças no cultivo, nas pragas, no controle dessas doenças em relação a uma estação e outra. E eu converso agora aqui com o Adair Balduino, que é um agrônomo especializado no cultivo de tomate e que atua muito aqui junto aos produtores em Goianápolis. Adair, qual que é a diferença básica entre cultivar um tomate na seca e na água? Bem, o tomate cultivado nesse período agora, ele é um tomate que tem um custo relativamente menor, né? E uma produtividade bem maior. Para se ter uma ideia, a produtividade no verão é de 200 caixas por mil pés, menos da metade da atual, que está batendo na casa das 460 caixas. São 70 dias de cuidados intensivos com a lavoura até que o tomate comece a produzir. Depois, o produtor ainda tem mais 70 dias de colheita, chegando num produto de boa qualidade. Você pensa que acabou o trabalho do produtor? É aí que vem o desafio final, o preço. Como é que é enfrentar o mercado? Para vocês que estão acostumados a enfrentar bicho, praga, esse mercado é que vai definir se vocês vão ganhar ou não dinheiro. É verdade, em relação ao mercado, eu acho que é o principal cuidado que a gente fica com o maior medo durante o período de produção. Hoje em dia, para a gente tirar o custo de produção, você tem que vender uma caixa dessa de tomate aqui a R$ 22,00 no mínimo. Se não der R$ 22,00, você está no prejuízo? Está no prejuízo. E hoje mesmo a gente está vendendo uma caixa de tomate a R$ 20,00. Aí fica meio complicado a gente trabalhar. Até aqui. E aí E aí E aí E aí